Música Pelo menos 100 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar depois de participarem de uma festa de formatura do programa Pro Jovem do Campo na comunidade Vila Manaus, a 5 quilômetros do município de Boa Vista do Ramos. O caso foi no último domingo em um salão de festas da cidade. Adultos e crianças foram internados no hospital do município com vômito, diarreia e dores no estômago. A maioria foi medicada e liberada. Cinco pessoas permanecem hospitalizadas, segundo a unidade de saúde. Os alimentos oferecidos no evento vão ser analisados pela Secretaria de Saúde e um laudo deve ficar pronto em 15 dias. Agora uma boa notícia, a pesquisa do IBGE aponta a redução do número de desempregados no Amazonas. Mas ainda assim, o mercado de trabalho continua exigente e qualificação é item essencial para garantir uma vaga. A pesquisa do IBGE mostra que a taxa de desemprego caiu quase pela metade entre 2007 e 2011. O número de desempregados, que antes era de quase 12% em 2007, baixou para pouco mais de 6% no ano passado. Há uma perspectiva ainda de diminuição, pelo histórico, se a gente olhar a série que está sendo divulgada. Mas essa publicação, ela não atende a todos os estados da federação. Então nós não temos como falar especificamente da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Segundo o censo de 2010, o desemprego diminui gradativamente. E em contrapartida, o item é cada vez mais exigido, a qualificação. A qualificação é importantíssima, porque hoje cada dia mais as empresas são mais exigentes. Então quem se qualifica, com certeza, desponta aí no mercado, consegue com mais facilidade entrar no mercado. A maioria das pessoas aposta em opções de curto prazo. É o caso do seu Wilton, que aos 40 anos acredita que cursos rápidos podem render um bom emprego. Estou com 12 dias desempregado, estou à procura de emprego, sou motorista de micro-ônibus, e sou encarregado operacional, e trabalho também com conferente e terminal de contêineres. Por dia, nas três unidades do Cine Manaus, em média 700 pessoas vão à procura de emprego. A Rádio Transamérica Pop realizou um concurso cultural e sorteou um jantar com o ex-participante de um reality show. A vencedora da promoção é uma moradora do bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus. A ganhadora do concurso cultural Big Jantar é a esteticista Caroline Nascimento. Ela chegou primeiro ao restaurante e aguardou a chegada da celebridade. Na verdade, foi toda uma grande brincadeira que acabou dando certo e a expectativa das melhores, né? Tentar agradar de alguma forma, né? E tentar também ser agradada, né? O encontro demorou um pouco por causa da agenda lotada do tão esperado Cadu Parga, que trouxe flores para a convidada especial. A mãe de Caroline foi quem escreveu a filha na promoção. Ela me ligou, aí pediu para que eu fizesse a ligação para a rádio, porque no momento ela estava ocupada. Eu fiz a ligação, dei o nome dela, dei o bairro, o endereço dela, tudo. E ela foi sorteada, né? Que sorte, né? Casada, a ganhadora teve que pedir permissão ao marido para participar do jantar. Mesmo quem é acostumado a conviver com a sede das fãs, não dispensa conhecer um pouco mais quem o admira. Tira meio esse negócio de par que a pessoa não existe, não conhece, entendeu? Acho que chegar, sentar e conversar com a hora, ver que é uma pessoa não só, é uma pessoa normal, como qualquer outro, entendeu? Agora você acompanha as informações sobre o julgamento dos policiais militares acusados de atirarem o menor em agosto de 2010. A reportagem é de Marquise Pereira e Márcio Souza. O julgamento já dura mais de quatro horas. Logo cedo, a vítima, o menor que hoje tem 17 anos, foi interrogado pelo juiz. O crime aconteceu em agosto de 2010. Neste vídeo, os PMs agridem e atiram no adolescente. Ele teria levado três tiros. As imagens são da câmera de segurança de um supermercado. Em cima dessas imagens, eu vou passar as imagens e vou perguntar algumas coisas importantes para a decisão da causa, para esclarecer para o jurado, porque eles que vão decidir se os acusados são culpados ou inocentes. André Caxilho é acusado de ter atirado contra o menor. O outro réu, Rosivaldo Pereira, é acusado de mentir na delegacia, quando foi registrar a ocorrência. Ele teria dito que o adolescente apreendido e baleado seria um soldado do tráfico. O julgamento deve durar o dia todo. Pelo menos seis testemunhas serão ouvidas. A principal alegação da defesa é de que na noite do crime houve uma troca de tiros entre policiais e traficantes. Com o laudo da Polícia Federal, com as testemunhas que apareceram e comprovaram que o menor e a sua gangue atirou nos policiais. Um novo vídeo foi apresentado pelos advogados de defesa. As imagens seriam de uma câmera do CIOPES. É possível ver o momento em que um suposto traficante dispara contra os PMs. A promotoria pede a condenação dos réus por ter atirado no menor a queima-roupa sem chance dele se defender. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho